Música Dizem-me que é mal que faço e acontece Arma a confusão e o teado é certo Agarrem-me que eu vomilo, nem sei o que lhe faço Descranho os cabelos, esborrate os lábios Se não me seguram, olho forte e feio Beijinhos na boca, rios no peito E paga-se as espadas e eu digo Enfim, oh meu rapazinho, és fraco para mim De peito feito, eu lhe chica o caço Arregaço as mangas, escarro para o lado Anda lá, mil cobardolas, vem cá, mano-mano Eu faço e aconteço, eu posso, eu mato Se não me seguram, olho forte e feio Beijinhos na boca, rios no peito E paga-se as espadas e eu digo Enfim, oh meu rapazinho, sou tão má para ti Oh meu rapazinho Eu digo assim, se não me seguram do cabo de ti